Em 28 de agosto de 1822, chegaram ordens de Lisboa para que o príncipe regente Pedro retornasse imediatamente a Portugal e dava fim a uma série de medidas que estavam em vigor no Brasil, que eram tidas como privilégios pelos portugueses, além de acusar os ministros do príncipe regente de traição. A ordem foi recebida pela Princesa Maria Leopoldina, que, convencida da necessidade de rompimento imediato com Portugal, organizou uma sessão extraordinária com os membros do governo e assinou, em 2 de setembro, a Declaração de Independência do Brasil. O mensageiro Paulo Bregaro foi enviado para encontrar a comitiva do príncipe Pedro, que estava em viagem a São Paulo, para que ele ratificasse a decisão já tomada na capital. Paulo encontrou a comitiva em 7 de setembro, já em São Paulo, próximo ao córrego do Ipiranga. Ele encontrou a comitiva parada devido ao príncipe se encontrar com problemas intestinais. Ao se encontrar com o mensageiro, o príncipe ratifica a decisão e, conforme conta a história oficial, ele o faz com o famoso grito de independência ou morte. Com isso, em 7 de setembro de 1822, pacificamente, nos libertávamos do Império Português e nascia o Império do Brasil. E em 12 de outubro, o até então príncipe regente, Pedro de Alcântara Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, se tornou Dom Pedro I, Imperador do Brasil. É, só que não foi tão simples assim não, tá? Além de haver tropas leais a Portugal em terras brasileiras, havia aqueles que não queriam ter os laços com a metrópole rompidos. E com a declaração de independência, algumas regiões do Brasil se rebelaram em movimentos não adesistas e se mantiveram fiéis a Portugal. Os quatro grandes centros de resistência à independência aconteceram nas províncias do Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina. E os combates contra as forças que não aderiram à independência durou até 1824. Para obter as vitórias militares em território nacional e sem condições de organizar um exército capaz de cumprir seu objetivo, Tom Pedro I recorreu ao auxílio financeiro da Inglaterra e contratou os serviços de mercenários ingleses que tiveram um papel importante nesse conflito. E entre eles, os principais nomes figuraram John Pascoal Grenfell e Lorde Coquen. Na Bahia, já havia conflitos separatistas desde 1798 com a Conjuração Baiana. E as medidas tomadas em 1821 e 1822 para reduzir a autonomia da colônia intensificaram as hostilidades. E a repressão da junta administrativa instaurada em fevereiro de 1822, comandada pelo Brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, aumentou. Com o envio de tropas para sufocar a rebelião na capital e no interior. Os líderes locais desses movimentos separatistas apoiaram Dom Pedro I, que teve também grande apoio popular. E isso foi interpretado por Madeira de Melo como uma afronta, que respondeu com armas e com conflitos iniciados na cidade de Cachoeira. Tomaram outras cidades do Reconcavo Baiano e chegaram à capital salvador. Com o apoio do imperador e a instauração de um governo paralelo na cidade de Cachoeira, comandado por Miguel Calmon do Pim em Almeida, os revoltosos ganharam maior articulação. Por sua vez, a corte portuguesa enviou cerca de 750 soldados para reforçar suas tropas na região. E as principais batalhas se deram na região de Pirajá, onde independentes e metropolitanos abriram fogo uns contra os outros. Devido à eficácia da resistência organizada pelos independentes e o apoio providencial das tropas lideradas pelo militar britânico Thomas Cochrane, As tropas fiéis a Portugal foram, em 2 de julho de 1823, derrotadas. O confronto na Bahia deixou cerca de 1.300 mortos, tendo sido parte destes encontrados mortos por aficia nos porões de navios capturados pelas tropas de Dom Pedro I. Em 19 de outubro de 1822, Parnaíba adere ao movimento de independência e o então governador da junta pro-lusitana João José da Cunha Fidier vai com suas tropas para sufocar os rebeldes. Na volta, ele é surpreendido por uma coluna brasileira às margens do rio Genipapo, em Campo Maior. Em 13 de março de 1823, se deu a batalha do Genipapo. Os brasileiros saem derrotados, mas conseguem debandar levando os suprimentos de guerra dos portugueses, forçando eles a recuar para o Maranhão, onde sem suprimentos para a batalha, são derrotados. E Fidier, que havia lutado as guerras napoleônicas, acaba capturado. É enviado para o Rio de Janeiro, liberando o Maranhão. As vitórias na Bahia e no Maranhão foram de importância fundamental para as vitórias dos independentes nas províncias do Piauí, Sergipe, Alagoas e Ceará. Em abril de 1823, chega ao Pará, vindo de Portugal, o brigadeiro José Maria de Moura, para governar a província, onde os combates haviam tido início em março, com uma violenta reação pelas tropas portuguesas. Em agosto, Dom Pedro I envia para Belém um navio comandado por John Paschal Grenfell, que como parte de um grande blefe do imperador, exigiu a rendição da província sob ameaça de um pesado bombardeio de uma esquadra que estava para chegar a Belém. E com medo, os portugueses não reagiram, sendo a província incorporada ao Império Brasileiro no dia 15 de agosto. Só que como a esquadra não chegava, dado ao fato de nunca ter existido, os portugueses tentaram retomar o controle com forte violência, que foi rechaçada com a mesma intensidade pelos brasileiros. Com a eleição de uma nova junta governativa, no dia 17 de agosto estourou nova revolta, que obrigou Grenfell a desembarcar tropas e efetuar prisões em massa. Após o conflito resolvido, Grenfell reuniu a população em frente ao Palácio do Governo e ordenou a execução de cinco soldados portugueses escolhidos a esmo. Como as prisões da cidade estavam abarrotadas com os prisioneiros do conflito, em 19 de agosto, Grenfell aceita o pedido da junta governativa e encarcera 257 prisioneiros no navio São José de Ligente, que depois foi rebatizado de Palhaço, dos quais 249 morreram asfixiados. Assim, a província foi apaziguada. A recém-formada Marinha Brasileira teve participação fundamental na Guerra de Independência e, sob a liderança de Thomas Cochrane, limpou a costa da presença inimiga, isolando as tropas terrestres remanescentes. Apesar das derrotas militares e da pressão exercida pelo Reino Unido, somente em 29 de agosto de 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil com a assinatura do Tratado da Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal. A guerra pela nossa independência foi custosa e não temos sequer uma estatística do número de mortos. Além do custo financeiro, pois tivemos que pagar a Portugal, a título de idenização, a quantia de 2 milhões de libras exterlinas, dinheiro que não tínhamos, mas que, coincidentemente, era equivalente ao valor de uma dívida portuguesa para com a Inglaterra, quem prestou esse dinheiro sem sequer pôr a mão no bolso. O primeiro país a reconhecer nossa independência foram os Estados Unidos, em maio de 1824, seguidos pelo México, em março de 1825. A Inglaterra, mesmo dando apoio militar e financeiro ao Brasil e intermediando o Tratado da Amizade e Aliança, só reconheceu nossa independência após a assinatura do mesmo. É isso aí, galera. Nossa independência foi muito cara, em todos os aspectos. E nem tão pacífica como costumamos aprender na escola. E para que nosso canal também alcance sua independência, precisamos que você se inscreva, deixe o like, um comentário e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri